Na minha opinião, sem atingir de maneira nenhuma as equipes que têm esse tipo de gramado, até porque eu também trabalhei no Atlético Paranaense e é uma equipe que tem esse gramado, então, de uma maneira ou de outra, eu fui beneficiado naquele período. Eu acho que é muito desigual você jogar num gramado normal, natural, para um gramado como esse. Hoje, na Holanda, gramados assim, sintéticos, estão proibidos. Eu acho que alguma coisa de negativo eles perceberam para que não aprovem um tipo de gramado como esse. Agora, se foi aceito, está dentro da competição, eu não tenho que falar nada. É lamentável porque o próprio São Paulo teve vários jogadores aqui com algumas lesões.